Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Opa, ó, 996-428-473, meu amigo, liga aí, mande a sua mensagem de voz, mensagem de voz, foi claro, claríssimo, 996-428-473, mensagem de voz do seu bairro, seu nome, seu nome completo, seu bairro. Logo, que eu quero ganhar a camisa do Fred ou a do Atlético, não importa, tá valendo pro Cruzeirense ser trascando, meu jeito. É uma camisa do Atlético e uma camisa do Cruzeiro. Não perca tempo, não. Eu tô dizendo que você ganha uma camisa de um clube dessas gradezas e o valor que tem uma camisa dessa. Eu só queria fazer um questionamento, mas antes eu tenho que falar de coisa boa, porque até agora só tá falando coisa que já me deu até dor de cabeça. Tô até com dor de cabeça. Tem um comprimido aí dentro? Me manda aí. Eu quero falar do Posto Atlântico. Aí sim, aí. Eu vou falar de coisa firme, mais firme que Posto da Semig. Você sabe, Posto da Semig, você derrubar um Posto da Semig, tem que ser uma jumenta, porque é um carretinho qualquer, não derruba, não. Posto Atlântico fica na Avenida Portugal, número 150, onde você tem a melhor gasolina de Belo Horizonte. Cuidado, amigo. Cuidado com gasolina batizada por aí, hein? Não se liga. Cuidado. Eu estou te avisando que abasteço lá há mais de 20 anos. Avenida Portugal, número 150, onde fica o Posto Atlântico, distribuidor dos produtos Ipiranga, além, meu caro Aelto, da loja de conveniência completinha. Beleza, beleza, beleza. Ok? A troca de óleo. O óleo mineral, 69,90, em até 5 vezes, pode chegar, em até 5 vezes, no castrão de crédito. E o semisintético, por 79,90. Lá no Posto Atlântico. Posto Atlântico, Portugal, 150, vem aí, Semana Santa, pra você viajar. Já passa lá, faz a troca de óleo, dá uma conferida lá no seu automóvel, não vão te cobrar nada por isso. Tá certo? Viu, Pedrinho? Vou levar o Carlos Cruz aí. Eu te permiti, tá combinado. E junto vai o meu caro Aelton Aleixo, que é o secretário de Esporte da Prefeitura de Florestal. Eu não compro o terreno de Florestal, primeiro, quando tem isso, segundo, que é o mais caro na região da Loja. Excelente cidade. Já está convidado. E vou, com certeza vou. Pronto, é convidado. Me diga uma coisa, qual função nós levantamos, que eu queria saber se está incluído? São dívidas com o Clube do Exterior. Não, não, isso aí chega... Ah, nesse esquema aí, o Cruzeiro admitiu que deve a Minas Arena? Deve a Minas Arena. Dívida da Minas Arena entrou no balancete. Está no balancete. Tá. É o que a Minas Arena anunciou, 26 milhões? 26 milhões. Com o dinheiro que está depositado em juízo. Em juízo? Parte já está retido, o Cruzeiro vem depositando em juízo, então essa discussão jurídica sobre a dívida. 10 milhões, então 10 milhões. Você, meu caro Stefano, do Atlético, você chegou a já pegar o balancete? Sim, sim, também cheguei a dar uma conferida, eu olhei. Aqui, se quiser uma coisa, ele vai jogar uma arte aqui, vamos ver o que aqui. Esse menino é artioso, vejamos que arte ele vai colocar. Bom, aqui está bem claro para você que está em casa. Observe atentamente e deixo para o que vocês falam. Ali está a receita do Atlético e a receita do Cruzeiro. Analisem, por favor. Isso, a receita líquida do Atlético, 257 milhões. A receita líquida do Cruzeiro, 373 milhões. Ou seja, o Cruzeiro arrecadou bem mais do que o Atlético. E isso é importante avaliar porque, aquilo que eu falei antes, você tem que... Mas a importância está aqui, Carlos. Então está. O déficit de cada um. O déficit, então, do Atlético é de 21 milhões e o déficit do Cruzeiro é de 27 milhões. A dívida total do clube do Atlético era de 576 milhões e foi para 652 milhões. A dívida do Cruzeiro era de 557 milhões e subiu para 575 milhões. O que me causa estranheza aqui, porque antes a dívida anunciada, o Stefano, era de 300 e poucos milhões, não? Não seria isso? 300, é. A dívida que fechou o balancete do ano passado era de 370 milhões. Perfeito. Foi a dívida que fechou. E aí, inclusive, na caminhada aqui, eu escutei o diretor financeiro do Cruzeiro comentando que há valores que ainda não entraram, com termos muitos técnicos, que aí, eu como jornalista, não fui nem capaz de entender o que ele estava falando. Mas eu queria, de verdade, que isso fosse melhor exemplificado, porque ficou em aberto uma discussão sobre até onde foi a dívida no passado, o quanto, de fato, aumentou e o quanto foi abatido, porque o Cruzeiro, apesar da receita, tem que se levar em conta o título da Copa do Brasil, que foi 50 milhões. Ah, certo. Então, é um valor considerável. Não foi 60, não, Carlos? É, o prêmio foi 50 com mais, de fato, 62 milhões no geral. No geral, é. No geral, que foi o que entrou para o Cruzeiro, não é isso? É. De Copa do Brasil. Mas também não ia poder sobrar, porque pelo bicho que pagaram... A despesa é alta. O que é preciso entender, e a gente, o torcedor, para o torcedor ficar até mais tranquilo, o Cruzeiro fala, aliás, não dá para ficar muito tranquilo com esses números, né? Não. Mas o Cruzeiro fala em novas receitas, está criando novas receitas, isso é importante. Agora, é preciso também fechar a torneira, porque não adianta, o Cruzeiro arrecadou muito mais do que no ano anterior, no exercício anterior, mas também gastou muito mais. Então, não adianta criar novas receitas e continuar gastando também muito, senão essa balança não vai se equilibrar. Da mesma forma, o Atlético tem que também raciocinar. Não adianta ir cortando, 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 porque o Atlético perdeu em todos os quesitos aqui também. Deixou de faturar mais em bilheteria, deixou de faturar mais com o seu plano de sócio-torcedor, deixou de faturar mais em transmissão de jogos, deixou de faturar também em negociação direta de marca. Mas aí teve um problema, sabe por que perdeu aí, Carlos? Por uma razão muito simples, que temuzia de diretoria, se estiver jogando mineral, te garanto que não. Mas aí entra temuzia. Referente à bilheteria, porque tem também as outras questões de valor de marca e tudo mais. Então, é preciso você trabalhar esse valor de marca, ter uma boa equipe, isso é fundamental, porque o negócio de Atlético Cruzeiro é futebol, então tem que ter um bom time, para você ter boas arrecadações. E você fazer a austeridade como o Atlético está fazendo, ter uma redução de 15 milhões, não é muito, mas é importante, já sinaliza que está buscando aí realmente reduzir os seus gastos e tentar aumentar as suas receitas. Você tem alguma informação, meu caro Stéphano? Você está muito caladinho, Elton, porque você está com a garganta meia com a mão, mas fique muito à vontade, né, velho? Esse dinheiro que foi anunciado, os 300 milhões, inclusive, esse dinheiro já chegou? Não. Não? O dinheiro ainda não foi recebido. A última informação, inclusive, foi repassada pelo Itaí numa entrevista, se eu não me estavam entre dois bancos, haviam dois bancos interessados nessa proposta e ainda não havia fechado. Ele tinha, na época, dado um prazo de 15 dias, mas ainda não se noticiou se saiu ou não. Eu entendi, Stéphano, em uma dessas entrevistas, não sei se foi do Flávio Pena, que é o diretor que cuida da área financeira, ou de outro cruzeirense, me perdoem, de outro dirigente do Cruzeiro. Mas essa divulgação, inclusive, é tão minuciosa assim, ela foi, de certa forma, também forçada por essa negociação com esses bancos, porque os bancos exigem isso aqui. Para entrar, colocar dinheiro no clube, eles querem o raio-x completo da saúde financeira do clube. Que eu nunca vi um clube... Porque talvez, talvez, não teríamos esses números tão claros assim. Eu nunca vi banqueiro perder dinheiro, banqueiro perder dinheiro. Gente, nós temos que ir por intervalo. Mas já? E já são quase oito horas, rapaz, programa bom ter esse negócio aí. Convidado muito bom, vai aparecer sempre quem quiser aqui. Eu quero que você divulgue aí o seu portal, por favor, fique à vontade. Intervalo, você já ligou, amigo? Já deixou a sua mensagem de voz para ganhar a camisa do Cruzeiro? Ou você, entrando de campo, para ganhar a camisa do seu clube, o Clube Atlético Mineiro? 9-9-6-4-2-8-4-7-3. E mande sua mensagem de voz agora! E você vai concorrer na segunda-feira. Intervalo, voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho